Bom dia, Natália. Bom dia. Bom dia, Kellen. Bom dia. Vou aguardar dois minutinhos, porque eu entrei dois minutinhos antes, tá? Bom dia, Daniel. Tchau. 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 Vou aguardar uns minutinhos, tá? Daniel chegou agora, porque eu entrei dois minutos antes. Então, pra quem tava assistindo as aulas à noite, né? Eu até gostei dessa ideia de trazer pra de manhã, né? Nós estamos seguindo aquela folhinha do Descomplica. E aí eu avancei com a galera que tava assistindo à noite até a décima primeira semana. Nós terminamos Revolução Francesa. Por que que eu fui até a décima primeira semana? Porque na oitava semana era iluminismo. E aí eu achei bacana terminar iluminismo e começar a Revolução Francesa. Pra trabalharmos no Brasil duas semanas. Então, semana passada, nós começamos a falar da colonização do Brasil. Eu fiz uma revisão, porque o pessoal da noite não tinha estudado ainda. E fui até o ciclo do açúcar. Nós vamos começar com as características da sociedade açucareira, né? Pra quem faltou semana passada. E vamos seguir pra sociedade mineradora, ok? Antes de começar a falar sobre isso, eu vou dar um recadinho da escola. Nós estamos fazendo uma campanha, vocês viram lá no grupo, de curtir a página da escola no YouTube. A gente precisa de uma quantidade de curtidas pra começar a fazer as lives. Então, a escola lançou um desafio. Quando chegar mil seguidores, os professores vão começar a fazer uns vídeos aí bacanas pra divertir vocês, tá? Então, quem ainda não curtiu a página, por favor, vai lá. Curta, põe o tio, o avô, a irmã, todo mundo pra poder curtir a página, beleza? Deixa eu abrir o material aqui pra gente começar. Tá todo mundo vendo direitinho? Vamos começar? Então, olha só. Eu acho que essa mesma galera que tá aqui hoje é a que tava quarta-feira passada à noite, né? Quinta-feira. Nós paramos nas características da sociedade açucareira. Então, tem alguns pontos pra relembrar aí, né? Nós falamos da chegada dos portugueses aqui, do choque cultural que aconteceu, desse processo de aculturação. Então, eu até pedi pra que vocês ouvissem aquela música índios do Legião Urbana, que fala um pouco dessa primeira fase que nós chamamos de pré-colonial. Fiz uma linha do tempo com vocês, né? De 1500 a 1530, pré-colonial. A partir de 1530, período colonial. E aí, na fase colonial, nós falamos das capitanias hereditárias, da implantação do governo geral. Falamos das câmaras municipais, falamos das invasões francesas, holandesas, inglesas. Falamos de Martim Afonso de Souza, depois dos governadores gerais. E falamos do ciclo do açúcar e suas características, né? Como mais importante é você entender as características econômicas e sociais de cada ciclo, eu resolvi começar, recomeçar dessas imagens para partirmos para o ciclo do ouro. Nós sabemos que todos os ciclos do Brasil Colônia foram pautados para um sistema escravocrata. No ciclo da cana, foi implantado um sistema econômico, semelhante às outras colônias da época, as colônias de exploração, né? Que era o Plantation. Falei para vocês as quatro características do Plantation, latifúndio, mão de obra escrava, produção voltada para o mercado consumidor, monocultura, né? Então, a maior parte do território era explorado em cima de um único produto. Nesse período aqui, o açúcar era o mais forte, mas não era só de açúcar que vivia a colônia. Nós vamos repetir isso daqui a pouco. Falei para vocês a questão do pacto colonial e toda a concretização do sistema mercantilista no Brasil colonial. Nós não podemos esquecer que o Brasil era a colônia de um Estado absolutista. E esse Estado absolutista tinha sua economia pautada nas características do capitalismo mercantil. Aquele que defende a intervenção do Estado na economia. Então, aqui nasce um ciclo apoiado pelo Estado português, que permite aí o nascimento de uma sociedade com características bem concretas. Então, nós falamos semana passada, começamos, né? Nós temos aí uma ferida histórica muito grande com isso. Uma sociedade patriarcal, onde o homem ditava as regras. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Tem um documentário na Netflix muito bom de se assistir, porque fala dos principais momentos da história do Brasil. Guerras no Brasil.doc São episódios de 20 minutos. Eu acho que vale a pena assistir todos. Vocês vão aprender muita coisa ali, né? Mexe com alguns detalhes. Vai mostrar no primeiro episódio muito dessa característica patriarcal. Era uma sociedade prolífera, né? Então, essas famílias tinham muitos filhos. Aristocrática, um pequeno grupo com poder aquisitivo considerável. Rígida, porque havia uma dificuldade em progredir economicamente. Católica, e a gente precisa falar que dentro do projeto colonial brasileiro, a igreja católica sempre esteve inserida, né? Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui, durante todo o processo de colonização, o Brasil foi um país oficialmente católico até a Constituição de 1891. Ok? Então, até a Constituição Republicana, o Brasil era um país oficialmente católico. Litorânea, porque a maior parte da população se concentrou no périco do território brasileiro, no corpinho ali próximo ao Oceano Atlântico. Isso por questões óbvias, né, gente? Era mais fácil de enviar as mercadorias lá pra fora. Há uma expansão considerável depois da implantação da pecuária, tá? Escravocrata e rural. Então, eu disse pra vocês que existia ali uma dificuldade em ter acesso a alguns produtos, por ser uma sociedade bem ruralizada, favoreceu essa questão do patriarcado também, né? O fato de se manter ali na zona rural. Outro ponto que eu trabalhei com vocês semana passada, com quem estava na aula, né? Outras atividades do período. A partir de Tomé de Souza, o Brasil começa a desenvolver a pecuária. É importante dizer que nenhum animal de tração que você conhece, né? Que temos aqui no território brasileiro, perdão. É do continente americano. O continente americano tem dois animais de tração por origem, que é a alpaca e a ilhama, né? O resto tudo foram os europeus que trouxeram pra cá. Então, a pecuária tem início com Tomé de Souza. O tabaco, que é o fumo, né? A cotonicultura, que é o algodão. Expliquei pra vocês a origem da palavra semana passada. E as drogas do sertão, que são as nossas especiarias. Mesmo? Bom, até agora estamos recordando, né? Fatores que favoreceram a interiorização no Brasil. Porque agora, no ciclo do ouro, nós vamos perceber a migração. O povo vai sair da região litorânea e vai pro interior. E é no interior que ele vai encontrar o ouro e vai dar início a um novo ciclo. Ciclo, né? Primeiro momento, quando que eles começam a sair da região litorânea ali? Com a implantação da pecuária, que também exige um latifúndio, né? As drogas do sertão, principalmente no Nordeste. As missões jesuíticas. Falamos lá atrás, no governo geral, que os jesuítas começaram a ter problemas com os colonos. Esses problemas eram o que diz respeito à exploração da mão de obra indígena. Então, os jesuítas vão começar a incentivar o adeamento. Então, esses índios vão sair de algumas regiões para o interior. E as expedições que tinham como objetivo conhecer esse território. Então, olha só. Desde a vinda de Martim Afonso de Souza pra cá, em 1532, que existia esse desejo de conhecer a terra que pertencia a Portugal e que Portugal não explorava por inteiro. Até aqui, nós tínhamos o Tratado de Tordesilha, ok? A partir do momento que eles começaram a intensificar os conflitos, perceberam uma dificuldade, uma concorrência no mercado do açúcar, dentre outras coisas, começaram a buscar conhecer o interior. Na verdade, Portugal queria, desde o início, saber se aqui tinha metais preciosos para se explorar dentro do seu projeto mercantilista. Porque, dentre as características do mercantilismo, nós temos o metalismo, ok? Então, o objetivo aqui era conhecer o interior e buscar os metais preciosos. Então, nós tivemos três tipos de expedições. Essas expedições se subdividiam. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso. A primeira expedição foram as entradas. As entradas eram expedições do governo português, com o objetivo de conquistar novas terras, de buscar índios aldeados. Só que ela não deu muito certo. Ela não conquistou encontrar ouro, né? Ela não atingiu as metas estabelecidas pelo Estado português, tá? O segundo movimento, que a gente vai falar um pouquinho no material aqui à frente, é a chamada as bandeiras, né? As expedições bandeirantes. Você cresceu ouvindo falar dessa palavra, né? Tínhamos o canal, temos, né? Canal Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, Rádio Bandeirante. Esse momento histórico é muito importante para a história de São Paulo. É importante apontar isso aqui para vocês. Porque foram expedições particulares, financiadas por fazendeiros de São Vicente, de outras regiões no interior de São Paulo, que tinham como objetivo conquistar novas terras, encontrar o ouro e resgatar, buscar índios aldeados, né? Escravizados que tinham fugido também. É um movimento extenso. Essa deu muito certo. É ela que dá início ao ciclo do ouro no Brasil. Para a história de São Paulo, justifica tanta coisa, né? Que os paulistas, eles são bem barristas, então, eles acreditam que como o ciclo da cana teve sucesso lá, e o do ouro partiu deles, e do café também, a base de toda a história do Brasil vem de São Paulo. Então, eles acreditam que o Brasil tem uma dívida histórica com São Paulo, porque foi São Paulo que deu origem a todos os nossos grandes ciclos, né? A terceira expedição que está aí embaixo para vocês, as monções, elas eram expedições fluviais. Tanto as entradas quanto as bandeiras eram por terra. E aí, a gente se coloca no lugar desses homens, né? No momento em que não existia estrada. Então, eram expedições que iam rompendo, abrindo o caminho mesmo. As monções, não. Elas eram fluviais. O rio mais utilizado nesse momento em São Paulo era o Tietê. E eles, a boa parte do período, as monções serviam para resgatar índios aldeados. Então, elas buscavam invadir aldeias, pegar esses índios e devolver para a escravidão. E ali, cada cabeça tinha um valor ao devolver a escravidão. Alguma dúvida até aqui, galerinha? Posso continuar? Vamos lá, pelo menos um sinalzinho, hein? Vamos passar... Professor? Oi? É porque eu já ouvi falar, tipo, em algumas polêmicas envolvendo os bandeirantes, porque falavam que eles não eram heróis, alguma coisa assim. Não, a gente vai falar disso agora. Dos heróis, da parte herói e da parte vilão deles. Na verdade, não existiu heroísmo aqui. A gente vai falar um pouquinho disso. Porque entradas e monções, não existe um aprofundamento muito grande. A concretização do ciclo foi feita pelo bandeirante. O que foi o movimento bandeirantes? Como eu disse para vocês, foram expedições financiadas por fazendeiros que tinham alguns objetivos. Um deles era buscar índios e escravizados que estavam fugidos, em quilombos, aldeados. O principal era encontrar o ouro. E essas expedições conquistaram regiões, inclusive, que faziam parte da Capitania do Espírito Santo. Elas são responsáveis pela mudança geográfica do Brasil nessa época. Nós aqui agora, gente, estávamos vivendo outro momento, que é assim, de 1580 a 1640, nós vivemos a União Ibérica. Foi o período que Portugal e Espanha, desculpa, que a Espanha assumiu o governo de Portugal depois da morte do rei de Portugal. Ele não deixou herdeiros, a Espanha invade Portugal e provoca a União Ibérica. Então, recapitulando aqui, de 1580 a 1640, nós vivemos a União Ibérica. Se o Brasil estava sendo administrado pela coroa espanhola, o Tratado de Tordesilhas, ele deixa de ter sentido, uma vez que ele dividiu o território entre Portugal e Espanha. Porém, essas expedições ainda não tinham conseguido ultrapassar as barreiras do Tratado de Tordesilhas. Em 1650, é assinado um tratado chamado Tratado de Madri. Esse tratado, ele serviu de base para vários outros tratados, que depois vocês podem aprofundar um pouco. Eu acho que não precisa decorar o nome de todos, porque o Tratado de Madri, ele é o mais importante no que diz respeito a direito. Ele estabelece o preceito chamado ultipocidez. A terra pertence àquele que a ocupa. Então, o território que ultrapassou o Tratado de Tordesilhas e não era ocupado por espanhol, os portugueses, depois de 1640, começaram a tomar posse. Isso vai mudar a geografia do nosso país, vai criar aí essa geografia que você conhece aos poucos. Isso vocês devem estudar em geografia também, acredito. Vai mudando porque vai criando novos territórios de acordo com a expansão bandeirante. Os bandeirantes tinham expedições exploradoras e de apresamento, ou seja, expedições que tinham como objetivo encontrar o ouro e expedições que tinham como objetivo prender, caçar índios. Então, eles ganhavam dinheiro das duas formas. Só que aí, foi criada pelos paulistas uma visão bem romântica desses bandeirantes. Porque quando você pesquisa lá no Google Bandeirantes e vai olhar nas imagens, vai aparecer homens brancos, muito bem vestidos, com adereços, que eram quem? Os fazendeiros que mandavam, pagavam essas expedições. Os homens livres que realmente entraram, buscaram, abriram estradas e encontraram esse novo momento, não eram, não tinha aquela imagem que aparece para você. Eles romantizam um pouco isso, tentando criar essa visão de herói, de que o bandeirante era um herói. E aí você pensa, tem um texto, um material muito bom, que eu sempre trabalho no primeiro ano, com os meninos, que toda aquela região do Parque do Ibirapuera, ali em São Paulo, antigamente era a região de tribos indígenas. E hoje elas têm nomes de bandeirantes, as ruas têm nomes de bandeirantes, né? Várias ruas são em homenagem aos bandeirantes. E aí que a gente vai questionar, olha só. Na frente do Parque do Ibirapuera, tem um movimento imenso em homenagem aos bandeirantes. Isso já caiu, inclusive, no Enem uma vez. A questão de patrimônio, porque em um dos feriados de São Paulo, aquele monumento foi atacado e eles encheram, jogaram tinta vermelha para escorrer entre os bandeirantes. E os manifestantes que fizeram isso, né, foram julgados pelo comportamento de ter feito vandalismo, que é o que se faz com patrimônio público, né? Quando se ataca um patrimônio público. Mas essa manifestação, ela nos traz grandes questionamentos. Por quê? Durante o processo histórico, o paulista fez questão de mostrar que partiu dele esse novo ciclo, que isso trouxe um enriquecimento muito grande para o Brasil e tudo mais. Mas o bandeirante é uma figura heroica? Não. Por quê? Ele pode ter sido marcado por um heroísmo, por ter aberto esse novo ciclo da história do Brasil, mas durante todo o processo, os bandeirantes prenderam, amarraram como animais e devolveram esses índios para a escravidão. E eles ganhavam por cabeça de índio que eles resgatavam e levavam novamente para a escravidão, né? Atacaram quilombos, mataram quilombolas. Então, tudo isso, todo esse processo não pode ser romantizado, porque deu início a um novo ciclo, né? Que seria inevitável com a expansão territorial do Brasil. De qualquer forma, o povo aumenta a expansão territorial. Ok? Nós vamos falar um pouquinho das características dessa sociedade que vai se criando, né? Qual que é a importância histórica desse momento? O terceiro formato de bandeiras é chamado de sertanismo de contrato, que é o que destruía os quilombos, atacava e devolvia os negros também, os pretos também, para a escravidão, né? E buscavam metais preciosos. O que tem de importante no papel deles? Primeiro, eles aumentam o território brasileiro, há uma expansão territorial e um processo de migração muito grande, né? Porque muitas pessoas que não estavam mais tendo condição de sobreviver nas regiões do açúcar, elas vão buscar oportunidades na região do ouro. Outra coisa que traz problemas também, questionamentos, é que uma vez os paulistas encontraram esse ouro dentro de uma colônia portuguesa, a quem pertence o ouro? A Portugal ou aos paulistas que encontraram? Isso faz com que o Brasil viva aí seu primeiro grande conflito interno por conta do ouro, né? Que é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi um conflito entre os portugueses e os paulistas pela região das minas. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais pelo seguinte, a Guerra dos Emboabas, ela foi decisiva para a expansão ainda maior do território brasileiro. Por quê? Quando os bandeirantes chegaram na região das minas, Sabará, Mariana, Vila Rica, atual, Ouro Preto, aquela região ali, Portugal começou a querer o que era dele por direito, que é o que? Explorar o ouro. Porém, os paulistas acreditavam que eles eram donos desse ouro encontrado, uma vez que a expedição foi particular. Então, acontece uma guerra, chamada Guerra dos Emboabas, Portugal vence esse conflito e os paulistas são obrigados a sair, boa parte deles da região, e buscar oportunidades em outros lugares. Então, eles saem daquela região ali, das minas, vão para outra parte de minas, para a região de Diamantina ali, e depois vão para o Mato Grosso e para Goiás, onde encontram ouro também. E aí, você e diamante. Se você for buscar a geografia, Goiás e Mato Grosso estão além daquele tratado de Tordesilhas. Então, isso provoca uma expansão territorial no Brasil, dentro do princípio do Tratado de Madrid do Último Ocidélice. Ok? Bom, outra coisa que a Guerra dos Emboabas faz é que Portugal passe a ver o Brasil com outros olhos. Portugal começa a ver a aristocracia brasileira tomando conta, principalmente a paulista, né? E ela começa a impor algumas coisas a fim de controlar a exploração no ouro do Brasil. Existem, gente, períodos de exploração, porque a mina, ela é uma hora seca, acabou o ouro. Porém, aqui no Brasil, esse ciclo foi muito pequeno. Ele teve seu auge aí em 100 anos, em 150 anos acabou. Ele foi muito pequeno, por quê? Estourou a notícia para o mundo todo. Muita gente foi tentar a vida lá. Então, Ouro Preto chegou a ter, em 1750, uma população maior do que a de Nova York no mesmo período. Muita gente foi viver lá de forma desregrada. Nas revoltas nativistas, na próxima aula, a gente vai falar desses pontos de forma mais específica. E aí, o que que Portugal resolveu fazer? Aumentar a fiscalização. Ele começa a administrar de forma mais intensa, tá? Esses nomezinhos, infelizmente, a gente precisa guardar, né? Primeiro órgão que eles criam, em 1702, são as Intendências das Minas, né? Era um órgão administrativo que cria outro órgão chamado de Casa de Fundição. As Intendências, elas criam as regras e dividem as terras que tinha ouro. Cada pedaço dessas terras era chamada de datas, lotes de minas de exploração. Essas datas eram passadas as responsabilidades para o dono e ele que precisava prestar conta do que saía de dentro dessa mina para o Estado português. E aí, nas Casas de Fundição, a imagem não está muito boa aqui, mas em cima do mapa aqui, você está vendo umas barras, duas barras aqui. Na Casa de Fundição, o que que acontecia? Todo o ouro que era tirado da mina era levado para a Casa de Fundição e lá na Casa de Fundição era tirado 20% desse ouro. Chamado quinto, era um imposto chamado quinto. Então, 20% do peso desse ouro era tirado e ficava com a coroa. O que sobrava para o dono da mina era transformado nessas barras. Essas barras aqui tinham o peso, a data e o selo real. Se você tivesse com o ouro em barra, quintado, você podia transitar com ele normalmente pela cidade, vender, comprar da forma como você quisesse. Se não tivesse quintado, se não tivesse prestado conta ao Estado, você era considerado, o ouro era contrabandeado. Então, a partir daí, essa exploração ficou muito mais intensa. Porque as Casas de Fundição e os intendentes, os administradores da colônia, eles começaram a fiscalizar muito esses donos das minas e as pessoas que trabalhavam nela também. Porque existia o sonho, tanto do homem livre, quanto do escravizado, de viver, de ter uma vida melhor em cima do ouro. É o dourado, aquele sonho que se tem de encontrar uma grande pedra, de comprar a sua alforria. E isso começou a provocar uma revolta muito grande em quem vivia lá na região das minas. Outra coisa importante se dizer, o ouro no Brasil, ele dependia muito da mão de obra africana. Os africanos, eles exploravam minas na África há muito tempo. Então, eles conheciam as técnicas. O homem branco, que foi explorar, que encontrou o ouro, ele não conhecia as técnicas. Então, aqui começa a chegar um número de escravizados muito grande no Brasil. O mercado de escravos fica muito agitado, o preço se eleva. E aí, Portugal resolve fazer outro imposto. Já tinha o quinto. Portugal resolve, então, fazer a captação, que era o imposto sobre o valor do escravo, para poder explorar bem, ainda mais, o ouro e a região. Depois, estabelece uma meta. Essa meta, que era baseada no quinto, dizia o seguinte, que a colônia, o Brasil, deveria enviar para Portugal todo ano, sem arrobas de ouro. Ou seja, 1.500 quilos. Isso virou lei. Acontece que, a princípio, não era difícil bater essa meta. Mas, depois, quando as minas começaram a se esgotar, as coisas começaram a ficar complicadas de bater essa meta. Então, foi um período de muita exploração. E essa exploração ia do sal, da cachaça, do fumo, das coisas que se usavam muito na região, que é uma região fria, de difícil acesso, as mercadorias chegavam lá muito caras. Isso tudo acabou gerando atrito entre os colonos, que se sentiam muito explorados e realmente eram, e a metrópole. E aí, o que Portugal fez? Quando o Brasil começou a não bater essa meta dos 1.500 quilos por ano, Portugal começou a dizer o seguinte, olha, se não bater a meta, nós vamos fazer a derrama. E o que que era a derrama? Era a cobrança forçada desses impostos. Existe um ditado que, uma expressão popular, chamada santo do pau oco, com certeza vocês já ouviram, que vem deste período aqui. porque as pessoas faziam de tudo para tentar burlar a fiscalização de Portugal. Então, existia uma prática, várias práticas, enfiava o ouro no cabelo, engolia, mas a prática comum, principalmente nas famílias mais abastadas, era esconder o ouro não quintado, ou seja, que não pagou o imposto, dentro de Santos. então eles cortavam as costas do santo, raspavam a madeira, guardavam o ouro lá, porque como era uma região muito católica, as pessoas eram muito católicas, eles achavam que nenhum soldado iria fiscalizar um santo. Só depois que a notícia passa e aí vem esse termo santo do pau oco. Bom, outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é um tratado que Portugal assina com a Inglaterra lá ainda no iniciozinho do ciclo em 1703 chamado Tratado de Métwen ou Tratados dos Panos e Vinhos. Olha só, como Portugal já vinha de um histórico de submissão à Inglaterra, vem aí aos poucos a Inglaterra vai ganhando força no governo português, ele começa a comercializar o ouro que saía daqui com a Inglaterra em troca daquilo que a Inglaterra já estava manufaturando em 1703 que era tecido. Só que o que vinha para cá era aquilo que existia de pior dentro daquilo que eles produziam. É importante mostrar isso aqui que dá início a uma submissão que vai até o final do século XIX. Lá na frente nós vamos falar sobre isso também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram no Brasil a partir disso, a partir do ciclo do ouro. Há um aumento populacional, eu já falei para vocês, principalmente na região de Ouro Preto e Mariana, que na época passa a ter a maior população da América do Sul e depois ultrapassa a cidade mais populosa que era Nova York. O aumento do mercado interno, nós começamos com manufaturas para atender as necessidades da região do ouro, como eu disse para vocês, era uma região de difícil acesso, então as mercadorias chegavam lá muito mais caras do que na região litorânea, e isso provoca aos poucos, com o desenvolvimento da região, o investimento, uma integração econômica dentro dessas regiões da colônia. Nós vamos perceber a mudança de mapa, depois da Guerra dos Imbobas vai nascer a Capitania das Minas Gerais e a Capitania de São Paulo. A Capitania do Espírito Santo, que era imensa, que nós trabalhamos na semana passada, ela se reduz ao tamanho que temos hoje por conta da criação dessas duas Capitanias, da Capitania de Minas Gerais e da Capitania de São Paulo. Ok? Vamos passar agora para as características da sociedade mineradora. Olha só, lá no açúcar eu disse para vocês que era uma sociedade rígida, portanto, existia uma dificuldade de promoção social. Eu nasci naquela condição ali, eu ficava ali, naquela condição. Aqui na sociedade mineradora, por conta do aumento populacional, da chegada de vários grupos de vários países no período de exploração, pessoas que vieram ajudar no comércio do ouro, a trazer novas técnicas de exploração, vai aparecer no Brasil uma classe média. É no ciclo do ouro que nós vamos começar a ter uma classe média, porque antes era aristocracia e o escravizado. Colono ali, o camponês, né? E a aristocracia. Agora, nós vamos perceber o nascimento de uma classe média. Então, olha só, lá no topo da sociedade estavam os grandes mineradores e as autoridades reais. Quando eu falo de autoridade real, eu estou falando de quem trabalhava com os governadores gerais e nas intendências. As intendências das minas agora, essa instituição criada para fiscalizar, ela traz representantes da coroa para cá e essas pessoas tinham um poder muito grande, tá? Na classe média ali, nós temos os tropeiros. Eu acredito que no material de vocês, vocês já ouviram falar dos tropeiros, né? Que eram um grupo que trazia as mercadorias para a região das minas. Os tropeiros, eles ficavam responsáveis pelo levar de mercadorias e também de levar animais de uma região para outra, eles movimentavam economicamente, né? Os oficiais, representantes também do Estado, que ajudavam na fiscalização, os burocratas, os soldados, os cléricos, os comerciantes, né? Que dependiam também dos tropeiros e tudo mais. Os profissionais liberais, aqui nós vamos perceber a chegada de advogados, de engenheiros, pessoas especializadas em alguns trabalhos e pequenos mineradores. E aí, a base de toda essa sociedade, o escravizado, né? Olha, o número de escravos que o Brasil tinha nessa época, elevado o número e isso se intensifica com o ciclo do ouro, como eu disse, por conta do conhecimento que o africano já tinha do processo de exploração das minhas. Ok? Deixa eu beber um pouquinho de água. Agora, a gente precisa avaliar outra coisa, né? Foi um período de circulação, muita circulação de dinheiro, quem já foi em Ouro Preto sabe que boa parte de todo o patrimônio que existe na cidade foi construída nesse período, e a arte ganha com isso também, porque o Brasil vai viver seu primeiro grande movimento artístico aqui, lá dentro de Ouro Preto, com o Barroco, então, a religiosidade faltava esse movimento artístico, as pessoas financiavam a construção de igrejas, capelas, e financiavam artistas que produziam imagens de santos, então, é um período também de desenvolvimento nesse setor. Alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar? Vocês ficam caladinhos demais. Professora. Oi. E aí, vamos explicar mais um pouquinho do tratado de Métrin? De Madri? O de Madri? Métrin, é. Ah, tá. Vou voltar lá. Não, o de Madri é um... Você tá falando esse daqui? Métrin? Esse, né? Esse. Ah, então tá. Olha só, não pode confundir. O tratado de Madri, ele dividia, ele estabelece um princípio de posse de terra, aquele princípio do último possibés. A terra pertence àquele que a ocupa. Não tem nada, é geografia. Esse aqui é um tratado comercial. A Inglaterra se aproxima de Portugal com interesse no nosso ouro, no ouro do Brasil, Portugal, que não tinha um desenvolvimento manufatureiro tão considerável, começa a comercializar o ouro explorado aqui com a Inglaterra trocando o ouro por tecido e vinhos. Essa era a base do tratado, porque já existia uma dependência econômica. A Inglaterra em 1703 já tá partindo para a primeira revolução industrial, lembra? Em 1750 a Inglaterra se concretiza como a senhora da indústria. Então, aqui, ela já começa a cercar alguns mercados. 1703. A primeira coisa que ela faz é se aproximar de Portugal nesse momento da ascensão do ciclo do ouro. O Brasil aqui tá começando o ciclo e faz e faz esse acordo de ceder para o Brasil e para Portugal pano, tecido e vinho em troca de ouro. Então, ao pagar, o pagamento tinha que ser em ouro. Quando se fala assim, ah, o ouro, quem dera se o ouro do Brasil tivesse em Portugal? O ouro do Brasil, realmente, a maior parte do ouro do Brasil não está em Portugal e sim na Inglaterra, que ela vai explorar o Brasil, Portugal e suas colônias durante um bom tempo, né? Isso começa aqui, se intensifica com a vinda da família real e vai até o final do século XIX. Entendeu? Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Bom, aí aqui eu trouxe um mapinha para que vocês consigam entender essa expansão, tá? Populacional e geográfica. A parte mais escura aí é aquela que era ocupada durante o ciclo da cana e a parte mais clarinha é a que vai, começa a ser povoada durante o século XVII e se intensifica no século XVIII. Olha lá a diferença para o século XVIII. O que que o ciclo do ouro promove no Brasil? Olha só, antes essa parte mais clarinha aí ela era muito pouco povoada porque é aquela região da pecuária e que vem as primeiras aldeias. A transformação geográfica provocada por eles. Então, no primeiro momento, a região ocupada, essa região da Vila Rica aí, que depois da Guerra dos Emboabas vai viver a expansão, né? Porque os paulistas partem, vão sair, vão buscar ali condição em Diamantina e depois vai para Goiás e chega até Cuiabá e aí se expande em outras regiões do norte também. Ok? Bom, agora eu vou falar de outro momento, já estamos em 1750, o apogeu do ciclo do ouro no Brasil e a gente precisa lembrar que esse momento também é desenvolvimento do iluminismo, revolução industrial, tudo isso estava acontecendo lá na Europa. Quando falamos de iluminismo, eu expliquei para vocês que esse movimento acabou influenciando alguns monarcas, alguns ministros, alguns administradores. O nome disso, déspota esclarecido. Quem era o déspota esclarecido? É aquele governante ou administrador que adotou algumas características políticas do iluminismo em suas práticas. Portugal, na época, tinha um ministro chamado Marquês de Pombal e o Marquês de Pombal governou, ajudou na administração de Portugal entre 1750 e 1775. Sete, perdão. Durante esse momento, ele começou a praticar algumas mudanças inspirado no movimento iluminista. Então, ele é considerado um déspota esclarecido português. É importante lembrar para justificar algumas coisas. por exemplo, ele começa a querer modernizar, diminuindo a influência de Portugal aqui dentro, a influência inglesa, perdão, aqui dentro e tentar aumentar a exploração sobre o território brasileiro através de práticas de controle administrativo que intensificam, por exemplo, com a derrama que eu expliquei para vocês num momento atrás aqui. É ele que cria a derrama, essa cobrança forçada porque entre 1750 e 1777 nós vamos começar a perceber a queda na produção do ouro. Outra coisa que ele faz é perseguir os jesuítas e isso é o que tem mais a ver com o movimento iluminista. Porque Voltaire lá no iluminismo pregava o que? A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Não é porque ele era o mais legal, o bacana, não, não é só por isso, não, tá? A gente precisa lembrar o que? Existia um conflito muito grande entre os donos de terra e os jesuítas por conta da exploração mesmo. Perdão. E aí o que que ele faz? ele começa a perseguir os jesuítas e destruir as missões jesuíticas. O que que eram as missões jesuíticas? Eram as aldeias onde os jesuítas protegiam ali os seus índios e tentavam ampliar a religiosidade dentro da colônia porque não tinha sentido eles abandonarem suas terras, abandonar seu país de origem pra vir pra cá e começar a catequizar e depois ver o índio morrendo. Isso não tem nada de romântico, isso não tem nada de lindo. Por quê? Porque foram jesuítas que impuseram esse processo de aculturação, desconsiderando os aspectos culturais que esse povo tinha. Não foi uma escolha, foi uma imposição. Então, o índio, ele não tinha escolha. se eu fico com o fazendeiro com colônia eu vou ser escravizado, se eu vou com um padre, com um jesuíta, eu vou ter que abandonar as minhas características religiosas pra segui-los. Então, não é uma questão de escolha, não tem beleza nisso. Foi uma coisa imposta a quem, nesse momento, era muito explorado. Então, durante o período do Marquês de Pombal, ele abre algumas questões a debate, ele moderniza algumas coisas, mas o intuito dele mesmo era aumentar a exploração aqui dentro com outras práticas diferentes da que a metrópole fazia durante esse período. Nós temos um minuto aqui pra acabar. O que que nós vamos estudar na próxima semana? As revoltas nativistas, revoltas nativistas, a palavra já fala, nativo, né? São revoltas cujas causas eram locais. Elas não tinham como objetivo romper totalmente com Portugal, e sim buscar soluções para problemas locais. Então, na próxima aula, nós vamos falar de Beckmann, Mascate, o fim do Quilombo dos Palmares, A Revolta de Vila Rica, A Guerra dos Emboabas, eu já falei, porque ela foge um pouco aqui se eu voltar pra falar novamente, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Então, semana que vem passaremos para as revoltas nativistas, vou fechar aqui, eu espero contar, ah, o Breno entrou que eu nem vi, contar com vocês, tá bom? Até semana que vem, que agora eu tenho, nessa mesma sala, outro grupinho, até semana que vem, estudem, Ah, outra coisa, se quiserem já montar uma tabelinha com as revoltas nativistas, locais, local, causa, consequência, líderes, é importante, porque, às vezes, tanto no vestibular, quanto no Enem, né? Eles jogam uma revolta que tem características parecidas com de outro momento histórico, tipo uma pegadinha, e você acaba se confundindo. Nós temos as revoltas coloniais, nós temos as revoltas do período imperial, depois nós temos as revoltas republicanas, e isso pode um pouco confundir você. Então, para estudar, você encontra isso pronto na internet, inclusive. Comecem a produzir a primeiro quadro, a primeira tabelinha ali das revoltas nativistas agora, ok? Boa semana para vocês, bons estudos, estou com saudade, não esquece de ir lá curtir a página da escola no YouTube, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.